Vamos ouvir aqui o nosso querido presidente Lula, que fez um discurso histórico ontem na sua diplomação. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o discurso do excelentíssimo senhor presidente da República, diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de falar o que está escrito no meu discurso, eu queria, companheira Dilma, companheiro José Sarney, companheiros deputados, senadores, governadores, ministros, juízes, companheiros que participaram da vigília em Curitiba, companheiro dirigente partidário, companheira Grace Hoffman, em nome do meu partido, eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente, é um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez no Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário. O diploma... Esse choro me representa, gente. Esse choro acho que representa o Brasil real. Eu quero... Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção. Porque quem passou, o que eu passei nesses últimos anos, está aqui agora, é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentava o hábito nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com o meu querido companheiro Geraldo Alme, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida. Fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. Quero dizer que muito mais que a cerimônia de diplomação de um presidente eleito, essa é a celebração da verdadeira democracia. Poucas vezes na história recente deste país a democracia esteve tão ameaçada. Muito bom ouvir o Lula falando porque ele personifica numa única pessoa tudo o que a gente passou nesse processo do golpe da ex-presidenta Dilma. A Dilma foi a primeira presidenta mulher do Brasil, foi eleita pela soberania popular, foi eleita por um programa popular, sofreu um golpe midiático, machista, e que estigmatizou a esquerda e o PT. E o Lula, que foi uma governança que abriu as portas para uma mudança nesse país, um retirante nordestino, um retirante nordestino que sofreu lawfare, que sofreu todo tipo de perseguição, que sofre a xenofobia, o preconceito contra o nordestino que muitas vezes o Carlito Neto sofre aqui no nosso canal. Sofre, na verdade, na internet, sofre na internet, contou não, não aqui no canal, então falei besteira. Sofre na internet e ele diz isso nos vídeos dele. E esse homem que sofre todos esses preconceitos, lavou a nossa alma mesmo ontem, Mary, sofre todos esses preconceitos, fica preso por mais de 500 dias e vira presidente da república para um terceiro mandato com 60 milhões de votos. O Lula é o Brasil. O Lula é a melhor representação do Brasil. Você pode ter críticas ao governo dele, você pode ter críticas às alianças que ele faz. Ele está fazendo esse discurso em referência ao José Sarney, que não é exatamente, na minha opinião, um exemplo de político, mas ele conversa com todos, ele aglutina esforços em nome de um projeto nacional, em nome de um projeto de combate à pobreza, em nome de um projeto que pensa realmente o Brasil. Porque o Brasil que não pensa nos irmãos brasileiros, ele não é digno do seu nome. Ele é o Brasil do Fernando Henrique Cardoso, é o Brasil do Michel Temer, do Jair Bolsonaro, que é o Brasil elitizado, que é o Brasil que o Sudeste olha acima dos outros estados. e esse preconceito é muito ceivado na perseguição política que o Lula sofreu nesses últimos 20 anos, nesses últimos 30 anos, acho que praticamente 40 anos, desde a existência do PT, o Lula sofre essa perseguição e ele exemplifica isso muito bem no discurso da diplomação dele em que ele recorda das outras duas diplomações e lembra do preconceito pelo fato dele não ter feito uma universidade não ter um ensino superior, um canudo do ensino superior. Ele, que não tem diploma de ensino superior, é o presidente que mais fez universidades federais, que mais aplicou no ensino nas últimas décadas. Poucas vezes na nossa história a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer todos os obstáculos para, enfim, ser ouvida. A democracia não nasce por geração espontânea. Ela precisa ser semeada, cultivada, cuidada com muito carinho por cada um e a cada dia para que a colheita seja generosa para todos. Mas, além de semeada, cultivada e cuidada com muito carinho, a democracia precisa ser todos os dias defendida daqueles que tentam a qualquer custo sujeitada a seus interesses financeiros e ambições de poder. Felizmente, não faltou quem defendesse nesse momento tão grave a nossa democracia. Além da sabedoria do povo brasileiro, que escolheu o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira e a democracia em vez do arbítrio, quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Cumprimento a cada ministro e a cada ministra do STF e do TSE pela firmeza na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral nesses tempos tão difíceis. A história há de reconhecer sua coerência e a fidelidade à Constituição. Essa não foi uma eleição entre candidatos de partidos políticos com um programa distinto. Foi a disputa entre duas visões de mundo de governo. De um lado, o projeto de reconstrução do país, com ampla participação popular. De outro lado, um projeto de destruição do país, ancorado no poder econômico e numa indústria de mentiras e calúnias jamais vista ao longo da nossa história. Não foram poucas as tentativas de sufocar a voz do povo e a democracia. Os inimigos da democracia lançaram dúvidas sobre as urnas eletrônicas, cuja confiabilidade é reconhecida há muito tempo em todo o mundo. Ameaçaram as instituições, criaram obstáculos de última hora para que eleitores fossem impedidos de chegar a seu local de votação. Tentaram comprar o voto dos eleitores com falsas promessas e dinheiro farto desviado do orçamento do público. Isso é a verdadeira corrupção que o Bolsonaro fez via orçamento secreto, tá, gente? Quando falam que o Lula é corrupto, tem que focar nisso do Bolsonaro. Estamos com 79 curtidas, gente. Curtam o vídeo que é gratuito e mandem superchats como o nosso querido curso de sapateiros de reparos que vai vir aqui nas nossas lives que a gente quer chamar ainda. Salve, camarada! Salve, Pedro! Estamos juntos! Estamos juntos! Queridíssimo! Muito obrigado pela sua audiência, por acompanhar a gente nesse canal aqui. Mandem superchats e vamos continuar aqui acompanhando o presidente. Intimidaram os mais vulneráveis com ameaça de suspensão de benefícios e os trabalhadores com risco de demissão sumaira caso contrariasse os interesses dos seus empregadores. Grande Lula. Maravilhoso. Quando se esperava um debate político e democrático, a nação foi envenenada com mentiras produzidas no submundo das redes sociais. Eles semearam a mentira e o ódio e o país colheu uma violência política que só se viu nas páginas mais tristes da nossa história. E, no entanto, a democracia venceu. O resultado dessas eleições não foi apenas a vitória de um candidato ou de um partido. Tive o privilégio de ser apoiado por uma frente de 12 partidos no primeiro turno e as quais se somaram mais dois partidos no segundo turno. Uma verdadeira frente ampla contra o autoritarismo que hoje, na transição de governo, se amplia para outras legendas e fortalece o protagonismo de trabalhadores, empresários, artistas, intelectuais, cientistas e lideranças dos mais diversos e combativos movimentos populares desse país. Tenho consciência de que essa frente se formou em torno de um firme compromisso à defesa da democracia, que é a origem da minha luta e o destino desse país. Nesta semana em que o gabinete de transição vem escrutinando a realidade atual do país, tomamos conhecimento do deliberado processo de desmonte das políticas públicas e dos instrumentos de desenvolvimento levados a cabo por um governo de destruição nacional. Somos a esse legado perverso que recai principalmente sobre a população mais necessitada o ataque sistemático às instituições democráticas. mas as ameaças à democracia que enfrentamos e ainda veremos de enfrentar não são características exclusivas do nosso país. A democracia enfrenta um imenso desafio ao redor do planeta, talvez maior do que no período da Segunda Guerra Mundial. Na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos, os inimigos da democracia se organizam e se movimentam, usam e abusam dos mecanismos de manipulações e mentiras disponibilizados por plataformas digitais que atuam de maneira gananciosa e absolutamente responsável. A máquina de ataque à democracia não tem pátria e nem fronteiras. O combate, portanto, precisa ser dar mais trincheiras de governança global por meio de tecnologias avançadas e de uma legislação internacional mais dura e mais deficiente. Que fique bem claro, jamais renunciaremos à defesa intransigente da liberdade de expressão, mas defenderemos até o fim o livre acesso à informação de qualidade, sem mentiras e sem manipulações que levam ao ódio e à violência política. Nossa missão é fortalecer a democracia entre nós no Brasil e em nossas relações multilaterais. A importância do Brasil nesse cenário global é inegável e foi essa razão que os olhos do mundo se votaram para ver o nosso processo eleitoral. precisamos de instituições fortes e representativas, precisamos de harmonia entre os poderes com um eficiente sistema de pesos e contrapesos que iniba qualquer aventura eleitoral ou autoritária. Precisamos de coragem. É necessário tirar uma lição desse período recente em nosso país e dos abusos cometidos no processo eleitoral para nunca mais esquecemos para nunca mais para que nunca mais isso aconteça. Democracia por definição é o governo do povo por meio da eleição de seus representantes mas precisamos ir além dos dicionários o povo quer mais do que simplesmente eleger seus representantes. Quando o Lula fala precisamos ir além dos dicionários ele vai muito precisamente na questão de realmente como se exerce o poder popular que é conversando com a população. Eu achei muito interessante isso na parte do discurso dele. Vamos ver mais um pouquinho. O povo quer a participação ativa nas decisões dos governos. É preciso entender que a democracia é muito mais do que um direito de se manifestar livremente contra a fome. O desemprego a falta de saúde a educação segurança moradia. Democracia é ter alimentação de qualidade é ter emprego saúde educação segurança e moradia. Quanto maior a participação popular maior o entendimento da necessidade de defender a democracia daqueles que se valem dela como atalho para chegar ao poder e instaurar o autoritarismo. A democracia só tem sentido e será defendida pelo povo na medida em que promover de fato a qualidade de direitos e oportunidade para todos e todas independentemente da classe social ou crença religiosa ou orientação sexual. É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez o diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. Muito obrigado. Discurso histórico discurso histórico e necessário o de Lula nesse momento. Regiane Martins mandou é uma luta de classes vamos politizar o povo tem que politizar exatamente para todo mundo que está acompanhando aqui. olha o gadinho está irritadinho olha só e você também vai ouvir o que você não quer querido você vai ouvir a respeito do terrorismo bolsonarismo que aconteceu ontem foram atos terroristas ah foram só quatro ônibus foram atos terroristas de bolsonaristas na capital federal foram cometimento de crimes inclusive eu tenho uma notícia quente a respeito disso que eu acabei de receber aqui pelo WhatsApp porque a gente mantém contato com parlamentares a gente mantém contato aqui com atores políticos relevantes que eu acabei de ver eu acabei de ver com atores e aí Obrigado.